O que é isso? E ele aqui nesse meio de um agradecimento a todos os viajantes, né? Aí lá em cima aqui, rapazada, tem um de quatro, beleza? Caros viajantes, agradecemos sinceramente por seu apoio e amor contínuos a Genshin Impact e gostaríamos de oferecer um presente de agradecimento para expressar nossa gratidão. Além disso, preparamos especialmente o concerto online Genshin Impact no dia 3 de outubro e esperamos que vocês se juntem a nós. Bom, rapazada, nós aqui recebemos hoje, né? Eu recebi aqui 400 gemas essenciais, né? As pregogemas. E esse planador aqui, asas das galáxias cintilantes. Vou mostrar para vocês um pouquinho dele aí. E fora os outros eventos também que estão rolando, né, rapaziada? Bom, é só aguardar aí, né? Vamos aguardar como vai ser aí as etapas dessas entregas aí de agradecimento, né? Tá 1 barra 4 aí. Vamos ver como é que vai ser o 2 barra 4, 3 barra 4, né? E é isso aí, rapaziada. O vídeo fica por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e fui! Tchau!